Nossa Senhora Quiropita, 15 de agosto Diz a lenda que em 590, na cidade de Rossano, na Itália, um monge chamado Éfrem conseguiu permissão para transformar uma gruta em santuário dedicado à Mãe de Deus. O imperador teria enviado artistas bizantinos para pintar a imagem da virgem no fundo da gruta, que se transformaria em igreja. Então, fatos estranhos começaram a acontecer. Tudo que era pintado durante o dia, sumia durante a noite. Intrigado, Éfrem pediu que alguém vigiasse a gruta. O guarda designado para a missão recebeu durante a noite a visita de uma linda mulher, usando um vestido de seda branco, que pediu a ele que saísse dali. Assim que souberam da notícia, Éfrem e os outros homens foram bem cedo à igreja ver o que tinha acontecido, e ficaram maravilhados ao ver que a imagem estava acabada. Os primeiros a observar o milagre teriam gritado, A quiropita, a quiropita, que quer dizer algo que não foi pintado por mãos humanas. E daí teria surgido o nome da santa. Desde então, ela é cultuada na Calábria e em toda a Itália. É considerada protetora dos casamentos, dos estudos e do trabalho. Os estudiosos acreditam que ela represente a mulher calabresa. Sua pele é mais escura do que a de outras representações da santa. Ela é mais gordinha e usa brincos, fato raro entre as diferentes versões de Maria. Sua imagem foi trazida ao Brasil por imigrantes italianos e está em São Paulo, no bairro da Bela Vista, em seu maior santuário, onde sempre no mês de agosto há grande festa em sua honra. Oração Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, A quiropita, Volvei o vosso olhar piedoso para nós e para as nossas famílias. Através dos séculos, pelos milagres e pelas aparições, Mostraste-os ser medianeira, perene de graças. Tende com paixão das dificuldades em que nos encontramos e das tristezas que amarguram a nossa vida. Vós, coroada Rainha, à direita do vosso Filho, cheia de graça imortal, podeis auxiliar-nos. Tudo que está em nós e em volta de nós, receba as vossas bênçãos maternais. Ó Rainha quiropita, prometemos dedicar-vos toda a nossa vida para a honra do vosso culto e a serviço de nossos irmãos. Solicitamos de vossa maternal bondade os auxílios em nossas necessidades e a graça de viver sobre a vossa constante proteção, consolados em nossas aflições e livres das presentes angústias. Com confiança podemos repetir que não recorre a vós inutilmente aquele que vos invoca sobre o título de quiropita. Amém. 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 Amém.